As mulheres saem na frente quando o assunto é empreendedorismo no país. São elas que mais abrem negócios. Hoje, na série especial da Semana da Mulher, vamos conhecer a história de uma cabeleireira de São Paulo. Uma ideia simples que mudou a vida dela. Entre 2002 e 2012, aumentou em 18% o número de mulheres empreendedoras aqui no Brasil. Elas também correspondem a 31% do total de donos de empresas no país. A Gislaine é uma delas. Juntando todas essas peças, criou um produto que facilita a vida das cabeleireiras e já é um negócio de sucesso. Eu tive uma ideia de começar a atender as clientes na casa delas. E aí, o lavatório, na verdade, surgiu por conta dessa dificuldade. Porque tudo você leva numa bolsa, né? A tesoura, o secador, uma toalha. Agora, o lavatório mesmo, não tinha como levar. Porque o lavatório é fixo, no salão, é grandão. Então, não tinha como eu levar o lavatório. E aí, eu procurei o Sebrae, com uma ideia de fazer algo, algum equipamento, que me possibilitasse continuar lavando o cabelo das minhas clientes, mas na casa delas. E que eu levasse e trouxesse de volta. É nessa oficina que o lavatório portátil ganha forma. O aço escovado passa por várias máquinas e moldes. As pessoas se interessavam, mas outras cabeleireiras tinham a mesma dificuldade que eu. Queriam trabalhar a domicílio e não tinham como levar o lavatório. E aí, eu optei em continuar fabricando os lavatórios. No mercado formal, de acordo com o IBGE, as mulheres brasileiras seguem tendo salários cerca de 25% menores do que os homens. Mas histórias de empreendedorismo começam a ser cada vez mais comuns entre as mulheres do país. Ter prioridade da secretaria, prioridade do governo, a gente contribuir mais e mais para a autonomia econômica das mulheres. E, dentre essas, as mulheres empreendedoras, que são vencedoras, que estão enfrentando as desigualdades colocadas no mundo do trabalho, de igual e igual para os homens. A mulher é bastante criativa, ela tem sempre o plano B. Então, isso eu acho que contribui para as novas ideias, para novos negócios. E a maioria das mulheres eu vejo que são persistentes. Gislaine fatura cerca de 20 mil reais por mês com a venda dos lavatórios portáteis. A invenção rendeu o prêmio Sebrae Mulher de Negócios em 2012. Iguais a Gislaine, cresce cada dia mais o número de mulheres bem-sucedidas. A mulher, ela já não é só mais cuidadora do lar, mãe, dos filhos, né? Ela saiu para o mercado mesmo. E amanhã você acompanha aqui no NBR Notícias a última reportagem da série sobre políticas públicas criadas para as mulheres. E amanhã você vai ver o que é isso. Obrigado.